Canal Femme Fatale, vamos ver se aquela gorda escrota postou um vídeo novo. Hum, tutorial de outono. Vou comentar. Nossa, por que você não aprende a se maquiar antes de gravar um vídeo? Postado. Hum, é, mas até que essa maquiagem não ficou lá feia. Não, não, retira o que eu disse. Nossa, sua gorda escrota, esfumar pra quê, né? Postado. Ha, chupa esse comentário. Ela não me respondeu como ousa. Ah é, agora ela vai ver, eu vou xingar pra caralho. Oi, meu nome é Jéssica e hoje eu vou contar pra vocês por que nós devemos amar nossos haters. Os haters são, na verdade, os nossos maiores fãs e os maiores apreciadores do nosso trabalho. Eles acompanham tudo o que nós postamos nas redes sociais. Seja no Instagram, em fanpage, Facebook, YouTube, Twitter. Eles acompanham, dão dislike, mas compartilham, comentam, nos xingam, mas imagina o quanto de views eles nos dão. Eles vão lá e compartilham com seus amigos falando, olha essa vaca escrota. E aí todo mundo fica super curioso pra saber quem é a bendita vaca escrota. E aí vai lá e entra. E aí curte ou não curte, mas fica lá acompanhando. Ou seja, mais views eles nos deram. Os nossos haters também vão comentar em tudo que nós postamos, na esperança de que um dia a gente responda a eles. Aí eles vão lá, vão xingar a nossa mãe. Mas aí vai vir as pessoas que gostam da gente e aí vão discutir com o hater. Tu acha que o hater vai ficar satisfeito? É óbvio que não, ele quer que nós os respondemos. Então o que eles vão fazer? Eles vão ficar voltando lá no vídeo ou no post uma, duas, dez, cinquenta vezes pra responder todos os fãs que ousaram questioná-lo. E pra criar mais polêmica. Quem sabe assim a gente não vai lá e responde eles, né? Mas só nessa brincadeira ele já nos deu não sei quantas mais visualizações. Afinal são as visualizações dele entrando, reentrando, vendo se alguém respondeu ou não. E é do pessoal que decidiu bater boca com ele. Ou seja, no fim ele nos rendeu bastante e a gente agradece. A verdade é que o hater ama o nosso trabalho. Porque afinal que pessoa em sã consciência vai ficar acompanhando assiduamente assim como eles fazem algo que não gosta? Olha, eu não sei vocês, mas se eu não gosto da pessoa, eu não vou querer nem olhar pra ela. Muito menos conferir um vídeo, ficar lendo o que ela escreve, né? Tipo, quem faz isso? Então a verdade é que existe muito amor envolvido nessa relação do ícone e do hater. Eles nos amam tanto que chega a doer. E aí eu acho que eles não gostam muito disso e decidem... Ah, então eu vou xingar muito no Twitter. Mas eu acho que não só eu, mas como todos os bloggers e youtubers, enfim, pessoas que têm haters, deveria vir aqui e deixar o nosso muito obrigada. Então muito obrigada por estar sempre me acompanhando, aumentando as minhas visualizações, criando polêmica, porque a gente sabe que polêmica é que dá acesso, né? O pessoal adora um bafafá. Obrigada por gostar tanto assim do meu trabalho. Eu amo vocês. Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo pro pessoal bacana que me acompanha de uma forma mais saudável, sempre tá comentando, deixando o like. Mas um beijo também pra todo mundo que me odeia, que é hater, mas que tá sempre aqui conferindo o meu trabalho. Vocês são demais! Um beijo da gorda e tchau!